Podem participar cidadãos nacionais, utilizado como referência o primeiro colúnio de identidade ou o número de cartão de cidadãos. Em cada uma das ilhas, confere-se aos homens, às mulheres, também aos jovens, a capacidade de decidir sobre a realização de investimento público que contribua para o estímulo da coesão económica e social e, por consequência, para o desenvolvimento do todo da região. Acho interessante, na medida que os projetos emergem diretamente das pessoas, pode haver coisas assim a pequena escala e permite também aos cidadãos votar diretamente e escolher o que é que vai ser financiado. Legenda Adriana Zanotto